Boa tarde. Dizia eu que não é possível ainda conhecer todo o estado de questão das medidas apresentadas pelo Governo num dia de debates intensos aqui na Assembleia da República, mas pelo menos uma coisa já percebemos, um mistério que tínhamos desde ontem. O livro apresentou uma proposta para que todas as pessoas que têm créditos à habitação com taxa variável e em Portugal, ao contrário de outros países europeus, são mais de 90% dos mutuários, pessoas que têm uma bomba relógio debaixo do chão das suas casas, em que todos os meses a sua prestação aumenta, pudessem abrigar-se na taxa fixa. A medida foi apresentada a 30 de setembro pelo livro, foi aprovada a 6 de outubro e, entretanto, na especialidade, ontem mesmo, depois de meses em que não apresentou uma proposta, em que não contribuiu para o debate e em que apenas pediu a dia menos para o debate, o PS mudou o sentido de voto e decidiu chumbar a proposta. O mistério do porquê esclareceu-se hoje porque o Governo apresenta uma proposta hoje que é a proposta do livro. Mas é a proposta correta esta que é apresentada pelo Governo. Vai no caminho certo as várias medidas que foram apresentadas esta tarde. Estou a falar de uma específica que neste momento é a grande preocupação de todas as pessoas que têm crédito à habitação, que é o facto de haver bancos que estão a deixar de ter taxa fixa e repare que as contas que fizemos permitem-nos perceber que com a taxa variável a 5%, como vai estar este ano, se nós permitirmos a que as pessoas se abriguem na taxa fixa sem penalização e sem nenhum tipo de obstáculos, isto significará dentro de poucos meses uma poupança para um empréstimo de 200 mil euros a 30 anos, que é o equivalente ao que muita gente tem, 150 euros por mês. Faz diferença na vida das pessoas, 150 euros a mais ou a menos. O Governo demorou 6 meses para chumbar a proposta do livro e no dia a seguir apresentá-la. Não me importo, desde que tenham roubado bem, vamos verificar no detalhe se é exatamente igual ao que o livro tinha, mas ao menos que depois de tanta pirueta tenham caído do lado certo. Quanto a outras medidas, há medidas positivas, certamente, algumas também vão no sentido de coisas que o livro já propunha há muito tempo, como disponibilizar património do Estado para a habitação. Lembra-se certamente que apresentámos uma proposta para, por exemplo, transformar quartéis que muitos deles estão esvaziados no centro das cidades e transformá-los em residências universitárias. Isso significa que a cada mês de setembro ou outubro, quando os estudantes vêm estudar para as grandes cidades, se houver menos 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil estudantes a precisar de achar quarto ou casa, é menos pressão sobre o mercado da habitação nas nossas maiores cidades. O Governo, para poder finalmente implementar a medida que o livro já propõe, tem que fazer uma coisa que há anos é pedida pelo Tribunal de Contas e vamos ver em detalhe se o Governo vai fazer, que é fazer o inventário exaustivo do património do Estado, é que o Estado não conhece o seu próprio património e este é um problema. Achamos importante que haja apoios a cooperativas de habitação e, portanto, queremos ver até que ponto essas medidas vão estar no programa do Governo. Achamos importante, por exemplo, que ao mesmo tempo que o Governo flexibiliza, enfim, o licenciamento para a construção, é uma medida que pode ter vantagens mas comporta riscos, do lado de quem procura a habitação é preciso criar balcões de habitação com toda a informação para quem procura a habitação. Dar um exemplo muito simples de algo que não foi feito e que provavelmente permitiria até fazer uma, no fundo, conhecer melhor o mercado de habitação em Portugal. Não existe nenhum quadro legislativo com as seguradoras e com entidades independentes para nós conhecermos o risco sísmico das nossas casas. Isso em cidades como Lisboa seria muito importante. Eu não sou engenheiro, não sou geofísico, provavelmente nenhum dos senhores jornalistas também é. Quando o arrendamos, quando compramos uma casa, gostaríamos de saber qual é o risco sísmico, deveria haver averiguação independente para o saber e as seguradoras deveriam ser chamadas a pagar uma parte dessa avaliação. Isso permitiria fazer correções, por exemplo, em custos, em determinadas zonas da cidade que têm mais riscos do que aquilo que as pessoas pensam. O Governo aí não apresentou nada. Importante poder passar algumas lojas para a habitação, mas cuidado com fazer habitação em zonas industriais, onde, por exemplo, há contaminações de solos e precisamos de ver esse detalhe. No global, o Governo de Irnosaque já há muito tempo sabe que o mercado não resolve sozinho o problema da habitação. O problema é se já se sabe há muito tempo porque é que demorou tanto tempo a agir. É melhor sabê-lo e querer agir agora do que vermos aqui, como vimos em algumas das declarações que foram apresentadas, alguns partidos políticos que acham que ainda o que faz falta é mais mercado, que o que faz falta é ir para a rua a pedir mais alojamento local e que provavelmente ainda agora não percebem que o fim do regime de vistos gold é essencial para que não haja só compras de casa no nosso país que não servem para habitação, servem apenas para investimento, para revenda passado alguns anos e com isso estamos a tirar casas de que as pessoas precisam neste momento. O LIVRE vai analisar estas medidas com muito detalhe, vai voltar a apresentar propostas de alteração que são aquelas que o PS pelos vistos chumbou para agora vir dizer que as quer aprovar. Queremos que o PS e o Governo sejam consequentes com o que vieram dizer hoje. Chegaram tarde a algumas conclusões, mais vale tarde do que nunca, mas ainda assim a experiência que nós tivemos ontem de uma proposta absolutamente justa e essencial para quem está a ver a sua prestação a aumentar, ter sido primeiro apoiada, depois chumbada e agora apresentada por outrem deixa-nos francamente um bocadinho desconfiados em relação ao que aí vem, no entanto não deixaremos de fazer o nosso trabalho de escrutínio, apoiar o que é bom, fazer as nossas propostas alternativas e acompanhar com muita atenção todo este pacote. Obrigado. 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 Obrigado.